O que é que você acha? 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 da Doc Lobo, vem aqui pra Moca pra conhecer, porque vocês vão ficar literalmente embasbacados porque eu, que conheço muito bem à noite não imaginei que aqui na Moca pudesse ter um lugar tão transado, tão bonito como esse, ok pessoal? É isso aí Perfil by Night, registro pra vocês tudo que tem de bom na grande São Paulo Início da reforma da Overnight Não é verdade Não é verdade né Luiz? Já tem em quantos dias? Já tem uma semana, uma semana e dois dias de reforma Uma semana e dois dias, daria? Nós começamos exatamente no dia 10 Overnight 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MIAMI A CIDADE NO BRASIL 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 O futuro é agora.